Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, tá bom? Todos vocês que nos acompanham aí via YouTube, agradeço a companhia de cada um de vocês. Estamos aqui movimentando as rodovias brasileiras, essa aqui mais precisa que a BR-259, a placa ali, né? KM-46, tá bom pessoal? Chegando aqui na cidade de Colatina, Colatina e Espírito Santo. Beleza? A cidade de Colatina vai ser no palco e a paisagem. Colatina aqui é mais conhecida como a Princesa do Norte. A Princesa do Norte. Tá bom pessoal? Acompanha aí o vídeo. Vamos atravessar ali o contorno de Colatina, né? Passar, não vamos passar pelo centro, mas... Vamos passar pelo contorno ali onde passam os caminhões. Estamos seguindo ali para o interior, para... Já estamos aqui na região noroeste, só que não vamos lá na cidade mais à frente, que é... Que é ali a cidade de Águia Branca. Mas temos que passar por aqui, por esse trecho aqui de Colatina da BR-259. Tá certo? Aqui as margens do Rio Doce. Vamos passar sobre o Rio Doce ali, ó. A cidade está aí à frente. Estamos aqui, ó. Aproximando da ponte, né? Segunda ponte de Colatina. Aí o Rio Doce aí. Segunda ponte ali. Ali você viu ali o acesso ali à direita ali, né? Para a cidade. Passa por baixo da ponte ali. Segue para a cidade ali, para o centro da cidade. É o primeiro acesso, né? Que está aí no sentido... No sentido oeste. Na BR-259. E aí o pessoal passa por baixo aí. Passa por baixo da ponte ali. E segue ali para... Para o centro da cidade ali. Nós vamos atravessar aqui o contorno. Foi construído justamente para... Retirar o trânsito de caminhões... Que passava, né? Por dentro da cidade. O fluxo natural para estar lá pelo centro. Pela ponte... Pela ponte Florentino-Avidos. Para sair lá na frente. Sentido baixo de Guandu. Agora nós acessamos aqui. E passamos por fora da cidade, né? A cidade cresceu. A cidade cresceu e a... E... Não tinha mais condições de caminhões passar por lá pelo centro da cidade. E aí foi criado esse contorno aqui. Já tem um bom tempo. Não tem lá. Não tenho tempo. Eu não sei quando foi inaugurado isso aqui, mas... Já tem um tempo. Ali é uma empresa distribuidora de... Produtos de limpeza. Vários produtos. É uma tacadista, né? Chamada Unimarca. Esse galpão azul aí. Olha aí o doce aí. Olha aí. Estão colocando aí... Proteção ali, né? Aqui por baixo tem um acesso que vai para... Para Linhares. Espírito Santo. Linhares. Marilândia. Retorna ali, ó. A gente faz o retorno aqui. Onde esse caminhão vai acessar. Ele deve estar indo lá para Unimarca, lá. Retorna aqui. Passa por baixo da ponte ali. Faz sentido ali a... Marilândia. Linhares. Sai na BR-101. Aqui a 259, ela começa na BR-101 ali em Jão Neiva, né? Logo ali atrás. Coisa de 46 km, né? 40 e alguns km. E essa rodovia ali, a S, também liga ali na BR-101. Porém, está lá dentro de Linhares, lá. Tá certo, pessoal? Vamos atravessar aqui o contorno da cidade. Vamos atravessar aqui por fora. Várias empresas aqui, né? Nós vamos acessar ali e pegar a placa ali em sentido São Gabriel da Palha. A Ovenesse ali. Vamos pegar ali em Serra BR. Pegar uma rodovia estadual ali na frente. Vamos embora. A colatina aqui é... É um polo de moda, né? Confecções. Confecções. Muita distribuidora também aqui. Uma distribuidora de um atacado. Produtos alimentícios, né? Diversos. É uma cidade bem dinâmica, bem... Hoje está em torno de cento e... Tem até um shopping, ó. Shopping Moda Brasil. Só pra compra aí pra quem é lojista, né? Moda Brasil ali. E tem várias confecções. Hoje o Colatina está com cento e... Em torno de cento e vinte e cinco mil habitantes. Aqui é a cidade de um dos prefeitos mais famosos do Brasil. Atual prefeito, né? Nós estamos em dois mil e vinte. Não concorreu à reeleição. O prefeito Sérgio... Meneghele. Hoje é atual prefeito, né? Final do ano ele já passa o... Um bastão pra outro. Famosa, né? Por esse prefeito aí. Ele é bastante ativo nas redes sociais. No YouTube, Instagram, Facebook. Bastante vídeo deles aí. Um cara... Bem humilde aí. Bem transparente. Mostra o trabalho dele aí. Um bom trabalho aí no... Cuidando bem do dinheiro público, né? O cara que cuida bem do dinheiro público. Ele é bem famoso aí. No Brasil afora, né? Fui até pra... Fora do Brasil, da palestra. Prefeito Sérgio Meneghele. Vem lá de China. Vamos acessar aqui a frente aqui, ó. São Gabriel da Palha. Nova Venece. Passar ali próximo o acesso ali da... Do shopping... Moda Brasil, né? Um polo... Pra tacadista, né? Pessoal da confecção. Cessar aqui, ó. Pancas, Auto Renault, Barre São Francisco. Vou pegar aqui a outra parte da rodovia. Uma rodovia estadual. Largamos ali a BR-259. E aqui vai pro shopping, né? Nós estamos aqui na S080, aqui. A placa aqui, agora. Nós estamos aqui na S080. São Domingo do Norte, São Gabriel da Palha, Nova Venece. O shopping aqui em cima, né? O acesso. Então tem várias empresas de confecção, né? Confecção, né? Produtor de moda. Vestuário. E é isso aí. Esse acesso aqui é novo. Esse acesso aqui foi construído também quase aqui na mesma época do contorno ali, né? Pra tirar o trânsito de... De veículos, né? Nela cidade. Construir esse acesso aqui pra Nova Venece. Aí, pessoal. Passamos ali pelo contorno da cidade de Colatina. Esse foi o vídeo aí. Tá bom? Deus abençoe a todos aí. Vamos seguindo ali pra... Águia Branca. Cidade do interior. Noroeste, Capixaba. Beleza? Aquele abraço. Deus abençoe a todos aí. E vamos que vamos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.